Salvador, Bahia. Torcedores apaixonados, todos sintonizados na reconstrução de um ícone, a Arena Fonte Nova. Palco de tantos clássicos e conquistas passados e em breve da Copa de 2014. Esse sonho está prestes a se tornar realidade graças a uma parceria público-privada entre o Governo do Estado da Bahia e a Fonte Nova Negócios e Participações, concessionária formada pelas empresas OAS e Odebrecht, que também compõem o consórcio que está construindo a nova Arena. Localizada em uma região privilegiada, ao lado do Dique do Tororó e próxima às futuras estações de metrô, Campo da Pólvora e Brotas, a nova Arena preservará a forma original de ferradura com abertura voltada para o Dique e será âncora para o desenvolvimento de um centro integrado de turismo, negócios e entretenimento na região central de Salvador. Imagine! 50 mil assentos cobertos, com ótima visibilidade do campo e acessibilidade universal a todas as acomodações da Arena. 39 quiosques de alimentação, 94 sanitários, sendo 23 equipados para portadores de necessidades especiais, um estacionamento oferecendo cerca de 2 mil vagas aos seus usuários, restaurantes com vista panorâmica para o Dique do Tororó e o campo, um lounge com mais de 2 mil metros quadrados, que servirá de apoio aos 2.100 assentos VIP e que também poderá ser utilizado para reuniões e encontros de negócios. 70 camarotes com capacidade para 1.250 pessoas que poderão servir tanto para reuniões como para eventos de lazer. Tudo isso planejado para funcionar não só em partidas de futebol, mas 365 dias por ano. Uma arena multifuncional, flexível, adaptando rapidamente a sua configuração, que contará com a parceria de operação da Amsterdã Arena. A abertura da ferradura possibilitará a montagem e desmontagem de megaestruturas para shows e eventos, transformando a arena no palco para shows e festivais musicais de grande porte. O projeto de iluminação monumental da arena exibirá as cores do time mandante em grande estilo. Quando for inaugurada, a Arena Fonte Nova será palco de jogos dos campeonatos regionais e nacionais, atraindo grandes torcidas, como as do Bahia e a do Vitória, trazendo de volta os grandes clássicos do futebol, sempre com casa cheia. Muito mais que um estádio, muito mais do que você imaginou. A Arena Fonte Nova. Você vai viver grandes emoções. A Arena Fonte Nova é o que você acha 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 que Obrigado.